Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre iPhones com Fortnite que estão sendo vendidos por até 50 mil reais no eBay, mais novidades sobre o Moto E7 e o primeiro comercial do PlayStation 5 que deve sair no final desse ano, hein? Quer saber mais sobre tudo isso? Então já se inscreve aí no canal e fica até o final para ver todas as notícias aqui comigo. O governo do Reino Unido está analisando a legalização da direção sem as mãos em veículos que trafegam por rodovias. A ministra do Futuro do Transporte e Descarbonização acredita que veículos com automação em nível 2 podem reduzir o risco de acidentes em rodovias. Veículos com automação em nível 2 são capazes de acelerar, frear, manter-se em faixas e observar o tráfego. Presente em carros autônomos mais modernos, o piloto automático capaz de guiar o veículo em rodovias está sendo estudado pelo Departamento de Transporte do Reino Unido. O sistema permite que o motorista tire a atenção da viagem por certos períodos durante o trajeto, mas ainda exige que o motorista tome a direção em certas circunstâncias. Autorizar a utilização desse nível de automação exige que o Reino Unido repense sua legislação sobre a direção autônoma e o DFT está considerando essa possibilidade. O sistema de direção inteligente foi recentemente aprovado pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa, grupo que o Reino Unido faz parte, autorizando a ativação dos pilotos automáticos em engarrafamentos com até 60 km por hora de velocidade. Contudo, o Reino Unido pensa em elevar essa velocidade máxima para 110 km por hora, tornando longas e tediosas viagens uma coisa do passado, comentou a BBC sobre o caso. O Tecmundo e a IBM se uniram para trazer para você o IBM Blue Profile. Unindo tecnologia de ponta e serviços de nuvem, a IBM vai entender que tipo de desenvolvedor você é e oferecer acesso a conteúdos exclusivos e curados para você. Na plataforma é possível testar conhecimentos por meio de várias perguntas e aprender mais sobre a sua área. Experimente agora mesmo clicando no link aqui embaixo e converse com o nosso bot para dar seus primeiros passos. A briga entre Apple e Epic Games teve como resultado o banimento de Fortnite da App Store, e alguns usuários do eBay estão querendo lucrar alto com o game. Segundo o Business Insider, o site de vendas lista iPhones com jogo instalado por até 10 mil dólares, cerca de 55 mil reais em conversão direta para a nossa moeda. Um dos dispositivos mais caros encontrados no site com jogo é um iPhone X, que é listado por 10 mil dólares no e-commerce simplesmente por trazer o app instalado. Normalmente, o smartphone lançado em 2017 pode ser encontrado por valores a partir de 499 reais lá fora. O iPhone 8 também valorizou no eBay com banimento de Fortnite na App Store e pode ser comprado por cerca de 4 mil dólares, aproximadamente 22 mil reais. Em outros casos, porém, os valores são um pouco mais razoáveis. Um iPhone SE 2020 com game instalado está disponível por 345 dólares, cerca de 1.936 reais, que está dentro dos padrões de revenda. Porém, quem já jogou o Battle Royale em algum dispositivo da marca ainda pode baixar o game facilmente em iPhones e iPads. Logo, não é necessário investir 10 mil dólares em um celular antigo para acessar Fortnite. Para fazer a reinstalação, basta entrar no seu perfil da App Store, clicar em Compras e na opção Minhas Compras, Buscar por Fortnite e clicar no botão de download. A Motorola Índia publicou um teaser de um novo smartphone que deve ser lançado em breve. O vídeo promete desempenho e câmeras de alto nível, mas não dá pista sobre qual modelo será anunciado. O dispositivo será lançado pela varejista Flipkart, que já conta com uma página informando que ele será oficializado no dia 24 de agosto. Embora a Motorola fale em especificações espetaculares, o aparelho pode não ser um topo de linha. Na verdade, pelo que é mostrado no vídeo, ele se assemelha com o Moto E7 Plus, ao menos, de acordo com o render que foi vazado ontem. A tela do aparelho traz um notch em gota d'água para abrigar a câmera frontal, enquanto o módulo traseiro terá dois sensores, sendo que o principal teria 48 MP. Essas especificações são rumores de reportagens antigas e ainda indicam que o aparelho será equipado com Snapdragon 460, 4 GB de memória RAM, armazenamento de 64 GB, bateria de 5.000 mAh e vai sair de fábrica com Android 10. A partir desta quarta-feira, uma frente fria de importância histórica pode chegar ao Brasil, que o fenômeno trará consequências inesperadas para o clima do país, os meteorologistas não têm dúvida. Mas o fato é que essa frente fria, em especial, poderá ter a mesma dimensão de massas polares históricas que atingiram nosso país em 1955, 1963, 1975 e 1985. A massa de ar frio se formou próximo ao Polo Sul e alcançou o continente subindo pelo sul da Argentina. Massas de ar frio comuns geralmente têm um quilômetro de espessura, indo da superfície até a atmosfera. A coluna de ar frio que chega ao Brasil hoje, dia 19, tem 5 ou 6 quilômetros de espessura. Nas regiões mais frias do país, onde há nuvens carregadas, a massa de ar frio deve causar uma ocorrência de neve e geadas. Isso deve ocorrer nas serras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Viu só? Até que o mundo não é só tecnologia, é ciência também. O analista Daniel Ahmad publicou o primeiro comercial de TV do PlayStation 5, que ele afirma ser uma campanha para o mercado húngaro. Como já é tradição da Sony, o anúncio traz uma animação de qualidade cinematográfica ao invés de uma gameplay. Sem dar detalhes sobre o lançamento do console, o vídeo foca nos recursos de imersão que o dispositivo vai estrear. O ponto-chave do comercial é o controle DualSense, que conta com resposta háptica, recurso parecido com o retorno vibratório presente em alguns smartphones e que funciona em conjunto com alguns jogos e softwares. Outro recurso ressaltado no vídeo é o novo sistema de áudio 3D. Ainda não há informações sobre lançamento e preço. Como a concorrente Microsoft já agendou o anúncio do Xbox Series X para novembro, devemos acreditar que o PS5 não seja revelado muito tempo depois disso, até para que os fãs dos jogos de console possam fazer sua escolha antes do Natal. Aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de agosto de 1911, o New York Times enviou uma mensagem de telegrama para testar a rapidez com que uma mensagem comercial pode ser enviada ao redor do mundo. Com o seguinte escrito, Esta mensagem foi enviada ao redor do mundo, o telegrama saiu às 7 horas da noite e viajou mais de 28 mil milhas e foi retransmitido por 16 operadoras diferentes. Ele voltou ao Times apenas 16,5 minutos depois. O prédio onde a mensagem se originou agora é chamada de One Times Square e é mais conhecido por onde a bola cai na véspera do ano novo. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã. E aí E aí